Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Terceira e última etapa da revisão geral da Caloi 10 1983. Bicicleta está pronta, lavada, revisada, inspecionada e pronta para pedalar. A bicicleta foi toda desmontada, suas peças foram inspecionadas, lavadas. Bicicleta muito íntegra. Para quem quiser dar uma olhadinha nos vídeos anteriores dela, dá uma procuradinha aí, Caloi 10 1983. O garfo agora está alinhadinho, está certinho. Está vendo? Estava um pouquinho torto para trás, só que eu fiz o alinhamento nele. Está perfeito, ficou tudo alinhadinho. As pecinhas aqui tudo lavado, limpo. Lembrando que esse aqui foi uma revisão geral. Não foi feito o polimento das peças. Eu ainda não passei a fita para mostrar para vocês a integridade desse guidão. Não tem um ralado no guidão, gente. O guidão está perfeito, a bicicleta muito inteira. Os manetinhos também aqui, zerado, sem ralado, sem nada. Muito zero. As ferradurinhas aqui também, os puxadores originais. Só foi feita a limpeza. Aquele polimento detalhado, que fica igual cromado, não foi feito. O dono optou para deixar ela 100% original. Aqui só foi passada uma massinha de polir de leve e uma enceradinha. Aqui a pintura dela como está. Olha o brilho que ficou. Óbvio, claro, tem os risquinhos que é risquinhos de guerra, né? Cicatrizes de guerra, não tem jeito. Porque essa bicicleta aqui é o único dono. Comprou zero em 1983 e roda com ela. Tudo lavadinho, limpinho. Aqui lá que eu tinha falado no outro vídeo, né? A posição das chavetas, porque ela chegou aqui e ela estava com o pé de vela desalinhado, né? O lado direito com o lado esquerdo. Eu tinha explicado, tá vendo? Chaveta com a porca aqui, ó. Com a porca do lado de cá. E desse lado aqui com a porca do lado de cá. Tá vendo? As chavetas, elas terem que ser montadas invertidas, né? Porque se montar as duas para o mesmo lado, o pé de vela não fica alinhado. Tá vendo, ó? Tá 100% alinhado, certinho. Cambiozinho aqui, ó. Também foi lavado. Lubrificado. Fiz um polimento de leve nele, né? Porque ele é cromado. Só pra dar aquela chamada no brilho. Protetor. A correntinha também, ó. Já tá lubrificada. Zeradinha. Pneus também, ó. Jet Caju. Pirelezinho. Tá com umas trinquinhas aí, mas... Pneus originais da bike. Cromadinho também. Tem uma variazinha ou outra, mas... Tá em perfeitas condições. Que bike zerada, galera. 1983. Esse modelo aqui já vinha com... Os guias de conduíte já fixo no quadro, ó. Do freio, ó. Que as anteriores vinham com abraçadeiras de plástico, né? Aqui vinha com as abraçadeiras de metal, né? Cromada da Santur, né? Aí já foi substituído pelos guias soldados. Lá embaixo também, ó. É isso que muda nesse ano, né? 80 e... Acho que final de 82, se eu não me engano. E 83 pra cá, já foi feita essa mudança no... No quadro. Esse aqui é o tamanho 56, né? Esse quadro. Tamanho 56. A frentinha dele já é mais baixa, já. Né? Aquela frente grandona. E é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí da bicicleta, tem outras raridades aí também no canal. Dá uma pesquisadinha aí. Alexandre e William Bikes. Quem não for seguidor aí, começa a seguir aí. Que sempre aparece umas joias raras aqui pra fazer revisão detalhada. Restauração ou mesmo revisão geral normal aqui, né? Desmontagem, montagem e limpeza. Segue aí, ativa o sininho aí, que toda semana aí tem raridade aqui na bicicletaria aqui pra fazer manutenção. E eu gosto de gravar aqui pra guardar aqui, né? Pra galera aí que não conhece, que nunca viu, né? A geração nova aí às vezes não se interessa por bikes antigas e não sabe como é que é, como é que funciona, que ano é tal coisa. Eu gosto de dividir um pouco aí do que eu aprendo, né? Que eu aprendo bastante também com os donos das bicicletas e com o tempo de profissão, né? Você acaba aprendendo muita coisa na profissão, né? Todo dia você aprende alguma coisa. Sempre, não para. Aí no final do vídeo aqui eu vou deixar... Vou fazer um pouquinho aí com ela com a fita, né? Pra vocês verem como é que ela vai ficar com a fita. E agora com a fitinha passada. Fita pretinha. Passadinha, já no esquema, pronta pra pedalar. E é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, curte aí, compartilha aí. Segue aí o canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui. Fui.